Vamos falar de algumas séries incríveis de época que estão disponíveis na Netflix, então vamos lá! Primeiro lugar, Annie com E. A série conta a história de Annie, uma menina órfã com a personalidade forte e uma língua muito afiada que depois de ser adotada por engano por um casal de solteirões no interior, ela sofre um certo preconceito por ser ruiva e órfã, só que aos poucos ela vai conquistando as pessoas ao seu redor. A série infelizmente foi cancelada pela Netflix, mas está disponível até a terceira temporada, porém Annie é uma série bem levinha e maravilhosa de se assistir, e sua classificação é não recomendada para menores de 12 anos. Segundo lugar, Hotlander Hotlander é uma série que mostra o romance de uma enfermeira do século XX que viaja no tempo e se apaixona por um soldado escocês do século XVII. Além do romance, a série também mistura ficção com realidade, mostrando fatos históricos que realmente aconteceram na vida real. Sua classificação é não recomendada para menores de 16 anos. Terceiro lugar, Bridgerton Bridgerton conta a história de uma família rica do século XIX, da Sociedade de Londres. A série é inspirada nos livros da autora Julia Kim. Tanto nos livros como na série, conta a história de oito filhos que têm seus nomes organizados por nascimento em ordem alfabética, e cada irmão encontra o amor de maneira diferente. A classificação da série é não recomendada para menores de 16 anos. Quarto lugar, T.Croll T.Croll é uma série que conta a vida da rainha Elizabeth II, seguindo o curso da vida da rainha, desde seus 20 anos até os seus 90 anos. E é uma série muito interessante e sua classificação é não recomendada para menores de 14 anos. Quinto lugar, Vincis A série acompanha a saga dos navegadores nórdicos que exploram e conquistam novos territórios nos tempos medievais. Também mostra personagens incríveis. Sua classificação é não recomendada para menores de 16 anos. Então é isso, amores. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. E até a próxima.